Vai bebendo, trabalhando, a casa nova Não sei mais Chá, 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 chá E na cara da pedrinho Eu ensino que a dona tem venenosa comigo Vai ficar descansando a XC E não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta não Não adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora Enrola, rebola, adora Não sei mais Pra onde quem tá feliz Joga pra si Pra você Pra onde Já que A noite É o Natanzinho 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 Não adianta a pena, se pode vir Mas vem agora, rebola, rebola No relógio, eu sei, mas Se escolha pra lá, o louco eu tô vendo Já que eu sei, mas Já que eu sei, mas É o Natanzinho, é um garçom do que o povo Ele vive de renda, de renda É jato subindo, jato é sempre Na solteira, garçom Na solteira, garçom